E olha só, esse vídeo aqui é para atender nosso amigo Vilmar, que quer fazer uma piscina 3,5 por 9. Ele já fez a escavação do buraco e agora é só a gente mandar as orientações para ele. Ele quer saber sobre a hidráulica, é uma piscina com hidromassagem, com retornos, com aquecimento. Então eu fiz aí o desenho para ele, ele quer saber também sobre a disposição das agulhas, da estrutura dela. A gente vai tentar explicar aqui nesse vídeo, tá? E para você também que precisar aí da ajuda da gente, olha, é só ser inscrito no canal, deixar o like aí para a gente no vídeo e se possível ser membro aí do canal também, tá bom? Se você puder ser membro do canal Rodomiro Valeiro, eu vou estar te ajudando aí do começo até o final para você fazer a sua piscina, tá bom? E olha, tem uma novidade que está aparecendo aí em breve no canal. A gente vai ter um curso aí, tá? Eu vou, estou fazendo uma parceria aí com a empresa, a gente vai ter um curso ensinando aí passo a passo, direitinho, de forma bem didática, de forma bem profissional, como você fazer a sua piscina, tá bom? Então, em breve a gente vai ter um curso para vender aí para vocês, para vocês fazerem a sua piscina, tá certo? Olha só, eu vou começar aqui pela parte da estrutura, né? Assim como ele pediu, a disposição aí das agulhas para poder fazer as colunas. Para uma piscina desse tamanho, olha, de 3,5, ela mede aqui, olha, nessa parte menor, 3,5, né? Por 9, nesse lado maior. Nesse lado aqui onde tem a prainha mede 5, 5 metros. Esse lado aqui da prainha 3,5, esse lado aqui, olha, da prainha. E esse lado aqui menor da prainha 1,50, tá? 1,5, então essas são as medidas da piscina. O que a gente vai fazer de colunas aqui? Aliás, de agulhas, né? Primeiro são as agulhas lá dentro do chão, né? Dentro da terra, olha aqui. Uma agulha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro agulhas que você vai fazer nessa piscina aí. E a profundidade dessas agulhas? 1,40 de profundidade, tá? Para dentro do solo. De um metro e quarenta a pelo menos, no mínimo, no mínimo mesmo, um metro. Ele diz que dá muita água, conforme vai fazendo a escavação, vai minando água, então tem uma certa dificuldade para fazer a escavação. Mas então faça com pelo menos um metro de profundidade, tá? As agulhas. Porque são essas agulhas que vai ajudar a segurar aí as paredes para elas não abrirem, tá? Então tem que ter sim essas agulhas e de preferência na altura da parede da piscina. Mas como aqui tá tendo dificuldade para fazer a escavação, porque tá dando água, com um metro já é suficiente. E a distância de cada agulha? Olha, a gente recomenda de um metro e meio a dois metros de distância. Quanto maior a piscina, melhor que seja menor o espaçamento entre uma e outra. Eu fiz aqui a distribuição delas, olha, deu um metro e meio de distância, né? É uma distância ótima para essa piscina aqui. Então, entre uma coluna e outra aqui, ó, nessas paredes maiores, vai dar um metro e meio. Isso de eixo a eixo. Tá vendo aqui, olha, onde eu medi aqui no alto caso, olha. Do eixo de um buraco, né? Do eixo de uma agulha ao eixo da outra, tá? Então vai dar um metro e meio. Desse outro lado aqui, olha, da parede menor, vai dar com um pouquinho mais de espaço. Um metro e sessenta e seis, tá? Uma coluna da outra. Mas não tem problema, é suficiente isso aí. Aqui dentro, olha, também um metro e sessenta que deu, olha, de uma coluna na outra, olha. Aqui também deu um metro e sessenta, olha. Então, essa é a distribuição das agulhas, tá? A quantidade de agulhas aí. E nessas aqui do meio, olha, nessas agulhas aqui do meio, é só para ajudar a sustentar o fundo da piscina, né? E essas aqui, das laterais, é de onde vai subir aí as colunas, tá? Da piscina. Então, questão de agulhas, são essas aqui. A distribuição ficou desse jeito aí. E eu vou mostrar para vocês como deve ser feita a hidráulica dessa piscina, tá? Ele pediu aí para falar sobre a hidráulica também. A casa de máquina, ele quer colocar nesse lugar aqui, olha. Eu sempre desenho de vermelho, né? O que vai entrar no motor da piscina e de verde o que vai sair, tá bom? Então, aqui, olha, os dois ralos de fundo vão entrar aqui no motor. Aqui é o vocal de aspiração, também vai entrar aqui. Coloca-se um T, cinquenta milímetros aqui. Coloca registros, tá? Vai um registro aqui. Outro registro aqui, que é para manobrar quando estiver fazendo aspiração ou para quando estiver filtrando, né? Usando os ralos de fundo. E esse que eu desenhei de rosa aqui, olha, é o aquecedor. O cano que sai do motor da piscina para entrar no filtro, ele é direto. Mas, nesse caso aqui, ele quer colocar um aquecedor elétrico. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, como que é montado esse aquecedor, tá? Só um pouquinho. Olha só, esse desenho aqui eu peguei do anúncio de onde vende o aquecedor. O aquecedor elétrico é esse aqui, olha. Então, a água sai lá dos ralos de fundo da piscina, entra aqui no pré-filtro. Depois sobe pelo motor da piscina, né? A bomba vai fazer a sucção dela, vai mandar para o filtro. E é aqui que entra o aquecedor elétrico, olha. A água vai passar direto. Você, tanto aquecendo ou não tanto aquecendo a água, ela vai passar dentro do aquecedor, tá? O que vai mandar é o termostato dele ali, o sensor dele. Se vai ativar ele ou não. Mas a água passa direto dentro do aquecedor, ou quente ou fria, tá? E vai para o filtro, do filtro vai lá para os retornos da piscina, para os bicos de hidro, tá? Mas, então, é uma ligação bem simples. O aquecedor elétrico é muito simples de montar. É só tirar aqui, olha, desse canto que sobe do motor da piscina, né? Da bomba. A entrada é por baixo, é desse jeitinho aqui, olha. Bem simples. E aí, segue para o filtro. E do filtro, você vai mandar para onde você precisar de mandar, né? Para os bicos de hidro, os retornos, a água já aquecida. Ou não, tá? Se não quiser aquecer, não tem problema. Ela vai passar dentro do aquecedor elétrico do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a hidráulica da piscina. Eu disse que ela sai aqui do motor da piscina, né? Da bomba, vai para o filtro. Já passou pelo aquecedor, conforme eu mostrei. Vai para o filtro. Do filtro, olha, esse cano aqui é o cano do descarte, tá? Onde tem ali um visorzinho transparente. É onde vai sair o descarte da água. A água que você vai fazer a aspiração da piscina, que você vai fazer a retolavagem para lavar a areia do filtro da piscina. Então, você vai mandar para fora da sua casa, ou para o esgoto, ou para a galeria de águas pluviais, ou para a sarjeta. Cada região permite um tipo de coisa, tá? Mas, essa água vai sair da piscina. É um descarte de água. E a outra saída que tem no filtro, só tem duas saídas, tá? É uma entrada e duas saídas. Vamos mandar aqui, olha, essa... Essa ligação verde que eu fiz aqui, né? Essa que está representando os canos. Esses canos verdes são dos retornos. Vai sair ali no filtro. Vai ter um registro aqui. Tem que colocar um registro aqui, tá? E vai seguir lá para os dois retornos, olha. Os retornos sentem em direção aos ralos de fundo, tá? Que é para fazer a dinâmica ali do tratamento da água. Os retornos vão empurrar essa água aqui lá para a direção dos ralos de fundo, tá? E eu desenhei de amarelo aqui para diferenciar o que sai para a hidromassagem, tá? Para esse tamanho de piscina, olha, esse aqui é uma quantidade boa de bico de hilo, tá? Cinco bicos de hilo. Então você vai colocar um T no canto que vai para os retornos. Já vai ter um registro aqui. Vai colocar um registro aqui também, né? Que é para você escolher usar ou os retornos ou a hidro. Porque desse jeito você pode usar um motor só. Um motor de dois CV. Consegue funcionar tudo aí nessa piscina, tá? Fazendo a ligação dessa forma aqui, olha. E vai mandar água aqui, olha. Os bicos de hilo. Eu aconselho que faz a ramificação desses canos desse jeito aqui, olha. Para ajudar numa boa distribuição, né? Na distribuição de forma igual aí para os bicos de hilo, tá? Agora mostrando aqui, olha, na prática, né? Como que vai ficar. Aqui está a piscina com as perfurações das agulhas, né? E aqui já fez um forro de brita, né? Você pode fazer esse forro de brita ou pode fazer um concreto magro também. Para depois virar a malha de ferro, né? Ou as malhas de ferro. No caso, para uma piscina desse tamanho é melhor duas malhas de ferro, tá? Separadas aí com uma treliça. Para poder fazer o concreto, tá bom? Junto com essas malhas de ferro. E aqui, olha, como que é feita a caixaria. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer a caixaria. Porque a gente vai ter que concretar o fundo da piscina ali, já junto com a viga baldrama. Mas é bem simples de fazer, olha. Procure engastar bem a ferragem, né? Uma na outra. Para evitar de abrir, né? Dessa forma aqui fica muito bom mesmo, olha. Não esquecer de deixar a saída aí dos ralos de fundo, né? Os canos de espero ali dos ralos de fundo. Tampa eles, né? Coloca um capo para evitar de entrar sujeira, de entrar concreto. Olha só, eu acredito que essas imagens aqui vai ajudar bastante. Olha aqui, nós temos um amigo aí, olha, que é inscrito no canal. Fez essa piscina e seguiu também a consultoria da gente. Já fez ali, olha, tudo que tem que fazer no fundo da piscina, né? O radir, a viga baldrama, levantou as paredes e agora está fazendo a malha da prainha, olha. Para fazer a viga do meio da piscina, vai fazer a viga do meio, já junto com a viga baldrama da prainha, tá? E fazer também ali o fundo da prainha, tudo concretado junto, olha. A gente nota ali, olha, que ele já fez a viga baldrama da piscina e deixou a ferragem exposta ali, olha, na altura da prainha. Para fazer a viga baldrama da prainha. Olha aqui, ó, já fez as paredes, né, até o final. Fez as paredes da prainha e fez outra viga baldrama. Aliás, fez outra viga fechando, né, uma viga de fechamento. Então são três vigas, olha, uma viga baldrama embaixo, uma viga no meio e uma viga em cima de fechamento, olha. Você fazendo desse jeito aí, olha, pode ser qual for o tipo de terreno. Você fazendo a fundação bem feita, fazendo ela bem estruturada com as três vigas, as colunas a cada um metro e meio, um metro e sessenta. Sua piscina tá garantida, tá? Então é isso aí. Mais uma vez eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E se possível, seja membro aí do canal também, tá bom? Pessoal, e aqui tá uma das partes mais esperadas do vídeo, né, eu acredito, a planilha de custo dos materiais necessários pra se fazer essa piscina. Olha, lembrando que isso pode ser melhorado, tá, esse valor. Esse valor é aqui no Mato Grosso, né, na minha região onde eu moro. E ele pode ser melhorado se você tirar, por exemplo, o revestimento cerâmico que eu coloquei aqui de partilha. Colocar um revestimento cerâmico mais simples, né, com uma cerâmica mais barata. Tem jeito de fazer, sim, tá? Ou se você fizer com pintura. Se você fizer com pintura, fica muito, mas muito mais barato mesmo, tá? Mas, então é isso aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Música Música